O Bahia é o mundo, buscamos uma desgraça! O Bahia sempre vai ser a cama dele, porque ele tenta rimar! Você é content rolling aqui? Quero, cadê? Dinê, cabeça de alfinete! Aí você foi foda! Cabeça de pica, Dinê! Ah, Lelec, Lec, Lec! O Bahia é o mundo, por isso que o Bahia é o mundo! Porque vai acabar a desgraça! Porra, rapaz! Cadê o troco do 100 reais do cara, velho? O cara perdeu, porra! Tá ficando as ruas, tá buisham, nãoикou! Com bar back! Quefa, tape que queden teidores! Bafra, bafra! compara! Fava, paradopara! ampere! E aí!